Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar E quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo que eu preciso Isso é tudo que eu mais quero Estou desesperado Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Tua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É o teu lugar Isso é tudo que eu preciso Isso é tudo que eu mais quero Estou desesperado Pra ter Tua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Vem cear comigo Tua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa Minha casa Entra em minha casa É o teu lugar Vem cear Vem cear comigo Vem cear comigo Tua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Se quiser pousar Minha casa É o teu lugar Se quiser pousar Minha casa É o teu lugar Minha casa Este é o teu lar